Mas é um absurdo, a gente veio pegar o Dudu pra jantar e eu acabei te dando trabalho. Ah, imagina. Só de ver a alegria do Dudu, eu é que devia agradecer. Ó, ó lá. Tá, tá, tá. Ô, Glorinha, o Tony tá me convidando pra ir numa exposição de gado com ele. Eu posso ir? Bom, as suas notas não são nem uma maravilha, né? Eu pego ele na sexta e devolvo no domingo. E quando vai ser? Tem várias. Uma das melhores é de Muriáé. É um pouco longe, mas a gente pode ir de avião. Ah, Glorinha, eu vou, eu vou. Ai, meu Deus. Quando é que a gente viaja, Tony? Semana que vem tem uma. Que ótimo. Eu posso ir, Glorinha, eu vou. Bom, bom, bom. Se você estudar bastante, vai, tá bom? Desde que história é essa de viagem? Você não me disse que ia viajar, não vai viajar coisa nenhuma. Que isso, Raul? Agora tá me dando ordens? Tô. Se eu quiser, eu vou. Não vai não, senhora. Que absurdo, minha. Pronto, filho. Tô à bacharia. O Dudu tá certíssimo. A gente não tem o direito de fazer isso na sua casa. Vamos pra nossa casa. Obrigada, Glória. Volta sempre. Desculpa, viu? Imagina, que descida. E eu? Como é que eu fico? Tô, amanhã a gente volta conversar. Eu levo você até o seu hotel, Tonho. Você tá aqui, hotel? Não, não tô em hotel. Minha mala fica na sua casa. Bora. Obrigada, obrigada. Tchau, eu adoro isso. Tchau. Guiupi! Dudu, calma. Algororinha, pode ser que eu me engane, viu? Mas o pau vai quebrar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você agora. Eu não admito. Eu não admito ficar posando de marido. Você tá insuportável. Você já fez até em mito, sabia? Não, Guiupi. Hã? Podia me pegar a mala? Eu vou procurar um hotel. Não. Não, senhor. Não, senhor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ficar aqui. Você vai dormir aqui. Vai dormir no quarto de hóspedes. Eu não quero dar trabalho. Olha, é o seguinte, Antônio. Eu tô percebendo que você não tem culpa. Mas você tá sendo usado pra me atingir. Eu não tô entendendo. Acho bom não entender mesmo. Que é uma história podre demais. A que nada pela mente doente da minha sogra, dona Guiomar. Que absurdo. Você tá ofendendo a minha mãe. Deixa, 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 André. Deixa, deixa, deixa. Não falo nada. Paciência, paciência. Um dia o teu marido ainda vai me agradecer. Por enquanto, deixa, deixa, deixa. Paciência. Não se fala nada. Não se brinca, não tá. Acabou. Chega, chega. Tá vendo? Tá vendo só, Raul? Você devia ter vergonha de ser tão injusto. Quer saber de uma coisa? A cada dia que passa, você me decepciona mais. O que você está fazendo aqui, Regina? Ele te maltrata? Você não deve nada para a polícia. Como é que aguenta ficar prisioneira nesse lugar? Pra quê? Ainda não é hora, Estela. Quando chegar o momento, você está mimando. Não sou boba, não. Você me verá direitinho. Já você, né? Não sabe se virar sozinha. Eu vou te dar uma mãozinha. Estela, não conta para a polícia. Não, eu juro. Eu juro. Eu juro. Vai. É você. Eu me viro, vai. Vai, Estela. Ela. Esqueceu? Está todo mundo indo para a aula de Astrologia. Você não vai desistir? Não. Você vai? Claro. Eu também não sou um raio de sol. Eu pensava que a Astrologia só cuidasse do comportamento humano. Da influência dos astros na nossa vida. É muito mais que isso. Só que a maioria das pessoas não sabe. Não é só da vida dos seres humanos. Os astros influenciam em muitos outros fenômenos da Terra. Vamos. E ai? Ei! Alô! E ai? E ai? E ai, Laura? Tá bom? Que bom que você veio. Tá gostando do nosso trabalho? Isso, tô gostando de ver. Acho que essa garotada tá muito mais feliz aqui do que na rua, viu? Com certeza. Com certeza. Ah, que biscoitinho que a tia Silinha fez. Vocês vão comer tudo, porque eu tive muito trabalho quando eu fiz os biscoitos. Toma, um pra cada um. Vai, vai comer, vai. Dá, Mauro, vai lá. Um buru, hein? Um buru. Calma. Que coisa impressionante. Olha, eu acho que eles me acham. Eu sou uma bruxa malvada. Eles não gostam de mim. Ah, que bobagem. É que eles gostam de ficar longe dos adultos. Muito bem. Oi, oi, turminha. Babá, segura. Oi. Aqui tem você. Vem cá. Ei. Você sabe que a consulta é hoje, né? É. Mais tarde eu passo aqui pra gente ir junto. Não, 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 não. Meu moço, não vai desanimar agora, não. Eu sei que você tá com medo de sofrer, mas olha, não vai sentir nem uma danzinha, porque eu vou estar do teu lado o tempo inteiro. A nossa telepatia tá funcionando, hein? E você ainda disse que não. Ainda cedo, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Muitas. Você continuou com a mesma roupa de ontem? Tava tão cansada, nossa. Você sabe que eu bati no sofá, dormi, eu nem tomei banho. Quer um café? Estela. Chega. Fala o que que tá acontecendo de uma vez. Nada. Já disse mil vezes, não está acontecendo nada. Você vai poder dizer mil vezes e eu não vou acreditar mil vezes. Estela, eu tô sofrendo com a tua dor. O que que acontece? Você não confia mais em mim? Me deixa, Diná, me deixa. Eu não devo. Não quero sobrecarregar você com os meus problemas. Você não vê isso. Você teve tão doente, minha irmã. Que droga. Se a gente acontece alguma coisa, eu não me perdoe. Eu vou ficar muito pior. Você continua nessa angústia. Por favor, Estela. Eu descobri. Beatriz está desaparecida de novo. Pensei que ela te viesse com Ismael. Ninguém sabe onde ela está. Como vai? Tudo bem, né? É verdade o que o Dudu falou? Infelizmente. Não é à toa que chama essa estrada de... Dovido à morte. Vamos sentar. Eu nem sei se é bom a gente levar o Dudu. O que que você acha? Ele que sabe. Eu posso deixar o Noura aqui sozinho. Oh, Dudu. Que lindo. Por isso que todo mundo te adora. Pena que eu não vou ver você escolher os garrotes, né? Eu faço isso outro dia. Tem tanta coisa pra ver aqui. Você importa? Não. Não. A gente fica. Gostei de ver a Dudu. É assim que se conhecem verdadeiros amigos. Vamos lá fora comigo. Vamos conversar sobre companhia. Eu quero começar a zonar. É assim. A Dinah tá aí. Eu vi o carro agora lá fora. Ah, sim. Ela... Ela tá lá na biblioteca conversando com o Tato. Um pouco. Eu só soube agora que a Bia tá desaparecida. Você, por acaso, não sabe onde ela está, não? Eu acho que eu vi ela hoje mais cedo. Lá perto da Praia das Conchas. Jura? Você foi atrás dela? Eu fui, mas eu perdi de vista. Ela tava sozinha? Não. Tava com coroa. Pô, mas isso é ótimo. Quer dizer que ela tá bem, que ela tá perto. Olha aí. Eu não disse que eu tinha certeza que eu tinha visto. Eu vi de longe. A verdade é que eu tinha bebido muito ontem à noite, então... É, meu amigo. Pra você tá muito difícil se acostumar com a perda do Tato, não é? Dinah, você já sabia que ele tava doente? Eu descobri. A gente tentou tanta coisa. Medicina alternativa, outras terapias. Ele sentia mais dor. De você, o meu pai me escondeu. Mas escondeu de mim, né? Eu já te disse que ninguém me contou nada. Eu descobri. E o Otávio não pôde negar. Só o idiota aqui é que não saca nada. Só eu é que não soube. Eu aposto como você já sabia do testamento. Tato, eu vi esse testamento aqui em cima da mesa. Aí comecei a desconfiar da história da saúde dele. Agora isso não tem a menor importância. Pra você isso não tem importância. Pra mim é muito importante. Você acha que eu tô me sentindo? Um zero à esquerda. Calma, Lu. Eu parei te adorar. Eu adorava, só que não confiou em mim. Isso é jato. Isso tá doendo. Eu não mereci. O tempo todo ele só pensou que tava fazendo o melhor pra você. Pra você. Depois que ele te conheceu, ele não ligou mais pra gente. Só existia você. Quantos gritos eu levei por tua causa, Dinah? É por isso que você me detesta. Tato, eu também tô sofrendo muito. Eu quero ser tua amiga. Deixa eu te ajudar. Não quero a tua ajuda. Mas eu acho que você precisa dela. Você largou a faculdade. Tá bebendo muito. Começando a torrar o dinheiro. O dinheiro é meu. Eu bebo quanto eu quiser. Entendeu? Ela não enche muito meu saco, não. Esse papo já tá enchendo o saco, sabia? Tato, você não vê que essa revolta só tá te prejudicando? Ai, não torra. Me deixa em paz, Dinah. Não vou deixar você em paz. Você tá indo pra um caminho que não tem volta. A vida é minha. Eu faço com ela o que eu quiser, tá? Vai cuidar da sua vida. Sai da minha frente. Sai daqui. Você não fala assim com a Dinah, cara. Não enche a merda. Ô, Tato! O que é isso? Raul? Quer jogar uma partidinha, né? Não, obrigado, dona Guiomara. Eu vou dar uma volta. A senhora me faz um favor. Se a Andresa telefonar, anota o número do telefone, que assim que eu chegar eu ligo de volta. Anoto, sim, anoto. Tudo bem. Pronto. Eu acho que ele devia ter ido com a Andresa. Que bom que a senhora fez as pazes com ele, não é? É, o que é que a gente não faz pelos filhos, né, Francisca? Depois a Andresa já sofreu demais. Eu sou testemunha disso. Até Sutiã ele encontrou no bolso dele. Que tal uma calcinha? Calcinha? Ah, Francisca. Acabo de ter uma ideia maravilhosa. Posso saber? Não. Mas eu vou ganhar este jogo. A vitória vai ser minha. 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 O que é isso? Mas não saiu mesmo, você não saiu a seu pai de jeito nenhum. Eu duvido que ele me deixasse dar um passeio sem ele. Mamãe, quem acha Raul em paz? Ele já tá com a cabeça quente. Não bota mais lenha na fogueira. Eu só estou falando a verdade. Olha, a ocasião faz o ladrão, viu? A senhora tá querendo insinuar o que, mamãe? Eu? Eu não tô insinuando nada. Eu tô dizendo com todas as letras. Você presta atenção, hein? Isso não é maneira de agir de um marido que gosta da sua mulher. Mamãe, não se mete. Mas medo sim. Eu tenho mais experiência que todo mundo. Eu enxergo mais longe que vocês todos juntos. Mamãe, eles não foram sozinhos. Aquela menina, Margarida, foi com eles. Ana Maroca, a Andresa, ela tem a cabeça no lugar. Ela não ia trocar o Raul por um pião, né? Isto é que eu não sei. O que é, mamãe? A senhora tirou a noite pra quê? Pra me provocar? Tá gostando? Eu não tô gostando de jantar assim. Ah, não. Senta aí, Raul. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Esse pião, meu filho, está ganhando terreno, né? Romântico como ele só. Caixas e mais caixas de pétalas de rosa. Além do carro, do carro. Porque não é todos os dias que se dá um presente desses, não é? E mulher, meu filho, adora essas coisas. Mamãe, ele quis ser gentil. Retribuído daquilo que a dona Guilmar fez por ele. Gentil demais pro meu gosto. E se você quer saber, eu não tô acreditando nessa mudança da tua sogra, não. Mamãe, você quer parar com isso? Você não percebeu que tá atormentando o Raul? Não, deixa, deixa, Estela, deixa. Mamãe, olha pra aqui. É Raul. Será que ela tá me achando com cara de quê? De Cristo? Será que ela me pegou pra Cristo? O que é isso, meu filho? Não, não vou ficar, não. Me desculpa, eu não vou ficar aqui, não. Tchau. O que é isso? Tchau. Raul. Eu tá certo, ele tem razão. Tchau, Raul. Francamente, mamãe. Viana, não adianta ficar me fuzilando com esses olhos, não, porque eu não tenho medo de cara feia. O que eu disse, eu sustento. O irmão de vocês está virando um bocó. Um perfeito idiota na mão daquelas duas. Olha, o jantar tava uma delícia, mas eu também tenho que ir. Já deve ter terminado a reunião de Alberto. Estela. Fica calma. Eu vou falar com o Tato amanhã outra vez. É um palpite, mas eu acho que ele sabe mais do que quanto. Com ódio dos maiores. Eu tô com tanto ódio que você nem imagina. Eu tô um pouco triste, tô decepcionado. Não, com você não, não. Uma sininha. Sininha foi a um coquetel. Sem mim. Não, mas eu não... Como é que eu podia ir junto se eu tinha as crianças pra tomar conta aí? Você tomaria conta dela? Mas não é justo dar um trabalho. Sozinho. Falei, comida. Quem é que ia fazer comida? Quem? Não sei quem. Quem é ela? A... 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 A padilha? O padilha? Imagina. Com licença. Tô entrando. Me trazer a bola que eu prometi pros meninos. Aqui, ó. Você vai passear, Hélio? É, a Fátima me convidou pra ir. É. Ô, vamos irmos juntos. Ah, mas eu não sei se eu devo ir. Ah, não. Para com isso, tiver. Vai trocar de roupa que eu fico esperando você. Eu devo. É, claro. Não sei se eu devo. Vai, fica esperando aqui. Será que eu devo? Cadê essa bola? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ô, 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 ô. Nossa, que beleza. Que beleza. Seu pai deve estar feliz, Andresa. Parabéns. 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 Também com o capital que a senhora investiu. Isso é só o começo. É a primeira exposição de muitas que viram. Parabéns, ó. Parabéns mais uma vez, querida. Você não me decepcionou. Pelo contrário. Ótimo. Então vou tomar um banho que eu tô super cansada. Antônio, você me... me veja as notas. Eu vou cuidar da contabilidade do rodeio. Nossa, que bom. Que bom, que bom. Quem sabe assim você pega gosto pela coisa. Tá tudo aqui. Faz com o filho. É, você é um cara organizado, Antônio. Eu tenho a impressão que você me acha imbecil só porque eu sou pior. Fica sabendo que eu tenho muito orgulho disso. Que bom pra você. Paul. Paul. Olha aqui. Uma vez eu já encontrei uma sutiã no bolso do seu casaco. Agora encontrar isso aqui, isso aqui já é demais. O que é isso? Como? O que é isso? Mais uma coisinha vulgar que eu encontrei no bolso da sua calça. Eu não tenho ideia de como isso foi parar ali. Ah, não. Além de mulher erro, ele é covarde, mentiroso. Andressa, você está sendo injusta comigo. Calma, 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 Andressa, calma. Vai ver, o Raul ficou com ciúmes de você e do Antônio. Pronto, dentro dessa raiva desse ciúme. Arranjou uma outra mulher, não é? Não foi nada sério. Cala sua boca. Está na cara que foi a senhora que armou isso. Eu? Você acha que eu ia pensar? Você é muito injusto. Isso faz parte do seu plano. Não seja cínica. A senhora quer me separar da Andressa. Para de inverter as histórias. Não bota a culpa na minha mãe, não. Eu boto sim. A sua mãe quer jogar você contra mim. Não fala assim da dona Guilmar. Não se mete, rapaz. Isso é assunto de família. Cai fora. Ele fica. Assunto de família. Até parece que isso aqui é uma família. Só por curiosidade, quem era aquela calcinha da Tainá? Eu já te disse que eu não sei. Por que é que você não pergunta para a bruxa da tua mãe? Oh, amor, que surpresa boa. Você não me avisou que o dinheiro é tudo bem? Eu não tinha intenção. É que, de repente, bateu aquela tristeza, né? Sim. Começou a pensar na via... Onde é que eu errei, hein, Humberto? Em nada. Você não errou em nada. Você também foi vítima. Errei, sim. Errei quando me envolvi com aquele cafajeste. Eu nunca... Eu nunca tive ódio de ninguém. Agora eu sei o que é isso. Não pensa mais nisso, não. Se eu soubesse como é que foi naquele dia, eu fiquei tão... Tão humilhada. Quando eu penso, eu... Eu tenho vontade de morrer. Não fala assim. Amor, por favor, não fala nunca mais assim. Você agora sai do poder das palavras. Você está febril, tá? Não, estou só cansada, nervosa, não é? Não, senhora, pode ser uma gripe, sim. Está febril. Então, remédinho. É, doutor? Sim, senhora. Minha paciente tomou um remédinho. Sou ofreciente predileta, não é? Predileta. Mas não gosto que fique doente, não. Tá bom. Então, o local de encontro é bem aqui. Nem um metro a mais, nem um metro a menos. Você entendeu bem, né, Regina? Já repassou esse plano um montão de vezes. Minha cabeça já está doendo. Mano, eu já falei alguma vez? Já. Quando você deixou escapar a Estela? Colocou a gente em risco, sabia? Não, ela só está aqui morrendo de medo. Eu falei pra ela que se ela falasse pra alguém, a gente ia atrás da Bia até o fim do mundo. Regina, você é a minha, sua, minha filha. Ismael tinha que dar uma prensa, entendeu? É. Bom, você checou tudo, tem certeza. Claro, chequei. O nosso amiguinho já está com as passagens. Depois de lá, a gente atravessa a fronteira a pé. E depois? Liberdade. Tia Samanda aí. Agora que a gente não esqueceu nada, checou tudo. Que isso? Eu nunca vi o Ismael no Vaz balançar. Tem tudo em cima, Ismael. De repente me deu um medo estranho, uma sensação de traição. Regina, você não está me sacaneando não, né? Que isso, Ismael? Eu me arrisco com a tua causa. Eu fui até o Rio de Janeiro resolver assunto seu. Que saco? É só isso que eu ganho? Só desaforo? Pô, assim não dá. É. Eu acho que esse tempo todo enfiado aqui nesse buraco mexeu com a minha cabeça e eu... Tudo bem, Regininha, tudo bem. Tá legal. Eu vou deixar por conta do nervosismo, vai. Essa é a nossa cartada definitiva. É tudo ou nada. Cadê esse helicóptero, Regina? Cadê esse helicóptero? Calma, Ismael. Ainda faltam cinco minutos. E aí, Gasel, dois... E aí, a outra que prova para jogar com a sua mão, protection rádio. �atã, Options... Tchau, tchau. Tchau, tchau.